O conhecimento de Deus nos deu vida, mas a vida que nos foi dada nos leva de volta para o conhecimento de Deus, em quem encontramos todo o nosso bem e toda a nossa glória. Ele se torna o objeto de nossa adoração, o tema de nossa canção e a força da nossa vida. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Vocês estão ouvindo os passarinhos? Será que dá para ouvir ao fundo? Gente, parece que a Primavera finalmente está dando as caras aqui por Caxias do Sul, tanto que eu estou aqui, ó, de blusa sem mangas, né? Então, graças a Deus que está esquentando, apesar de que amanhã, que é domingo, estou começando esse vlog num sábado, amanhã vai fazer um friozinho, mas graças a Deus que tem esses intervalos aí de sol. Estou começando esse vlog para compartilhar com vocês algumas das minhas leituras para o mês de outubro, as minhas metas de leitura para outubro. Geralmente, eu faço um vídeo, gravo um vídeo mesmo, separado, mostrando cada um dos livros, mas vocês vão ver que a maioria desses livros são livros que eu não consegui ler nos meses passados, então, meio que vai ser uma coisa repetida. Então, para não ficar só uma coisa repetida, eu mostrando os mesmos livros, eu decidi fazer um vlog mostrando um pouquinho desse sábado, porque tem tudo a ver com leitura. Agora, a gente está indo para um parque que tem aqui perto para ler juntos. O Pedro e eu, a gente separou essa tarde de sábado para ir lá levar uma toalha, levar um bolinho que eu estou fazendo. Está quase pronto, estou esperando ficar pronto para a gente ir para lá. E aí, a gente vai comer um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, a gente vai levar nossos livrinhos, vamos ficar lá aproveitando o sol um pouquinho. Vou levar vocês comigo, vou mostrar essas leituras, os livros que eu quero ler em outubro, nesse mês de outubro, e também vou compartilhar um pouquinho aqui da rotina e dos livros que eu estou lendo atualmente. Já vou dar algumas impressões aqui de leitura nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem desse vlog, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like, isso é muito, muito importante. Vou deixar todos os links aqui embaixo também. Caso você compre alguma coisa lá pela Amazon, usando o meu link, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Então, é isso, espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, gente, de volta aqui ao vlog. Hoje é domingo, a gente já foi para a igreja hoje. Não sei se eu já comentei com vocês, eu acredito que sim, mas o culto na nossa igreja é de manhã. O culto solene e a escola bíblica funcionam de manhã. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso mesmo. E aí, a gente já foi e já voltou. E agora eu vou compartilhar com vocês os livros que eu quero ler no mês de outubro, minhas metas de leitura. Como eu disse para vocês, vários livros aqui são livros repetidos dos meses passados que eu não concluí, né? São leituras não concluídas. Então, eu espero que esse mês de outubro seja o mês de leituras finalizadas, leituras que eu estava devendo, livros que eu estava amando, mas aí, pelas circunstâncias da vida, eu acabei parando de ler. O primeiro desses livros é o Rerevel, do pastor Leandro Lima. Eu já comentei sobre esse livro aqui com vocês. Eu estou, atualmente, estou lendo aqui no Kindle Unlimited, né? Estou em 34%. Eu espero conseguir ler esse livro durante esse mês. Vocês vão ver que tem várias, como eu disse, várias leituras inacabadas. Então, tem vários aqui porque eu vou pegando um pouquinho de cada. Mas esse livro aqui é bem grande. Tem umas 700 e poucas páginas, quase 800. Mas eu espero aí terminar porque a leitura dele é muito ágil, sabe? Você quer saber, é todo um universo ali se desvendando para você. O bom da fantasia é isso. É que, como você não conhece, tudo bem que eu já li a trilogia das Crônicas de Olan, que é todo nesse mesmo universo aqui de Rerevel, né? Mas, ainda assim, você quer descobrir mais coisas, você quer descobrir como essa história aqui, que se passa antes de Olan, se relaciona com o que aconteceu na trilogia do Leandro Lima. Então, eu estou doida para ler esse livro aqui, já estou lendo. E aí, nós temos aqui um outro livro que eu coloquei para ler no mês passado, em setembro, e eu não consegui nem pegar o livro. Eu acho que eu só li, assim, o prefácio, a introdução, né? Mas, um livro maravilhoso. É esse aqui, o Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosária Butterfield, praticando uma hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. Com certeza, eu quero trazer mais desse livro aqui para vocês, porque a Rosária é uma das minhas grandes inspirações, um dos grandes modelos de mulher de Deus, sabe, que eu tenho na vida. Então, sem dúvidas, eu quero ler esse livro aqui, que, se você bem se lembra, estava na minha meta do mês passado, mas não consegui ler. E aí, nós temos uma novidade, né? Que é uma reeleitura. É uma novidade, mais ou menos, né? Eu queria muito fazer uma reeleitura durante esse mês de outubro, queria ler algum livro que marcou a minha vida de alguma forma, e esse livro foi o Notas da Xícara Maluca. Esse aqui foi o escolhido. Eu amo esse livro, eu gosto muito do Nathan David Wilson, o autor desse livro. Ele é autor de Morrer de Tanto Viver também. Eu penso que a filosofia de vida do Nathan David Wilson é muito parecida com Como Eu Quero Enxergar o Mundo. Esse aqui é um livro sobre você perceber o mundo de Deus e se deslumbrar com esse mundo, né? Tem uma parte aqui que eu acho fantástico, em que ele diz que, neste mundo, né? Ele diz aqui, Morcegos existem de verdade, lagartas se tornam borboletas mesmo. Não é apenas uma mentira para crianças. Carvão esmagado se transforma em diamante. Macieiras transformam flores em maçãs, usando ar e luz solar. Já parou pra pensar nisso, né? Eu já vi um bebê nascer, e claro, sei como ele foi feito. Mas eu vou lhe contar, você não acreditaria. Gente, então, esse livro tem essa vibe, sabe? De ter esse olhar deslumbrado para o mundo maravilhoso que Deus fez. Isso é uma das coisas que eu mais quero trazer aqui pra vocês, com os vlogs, né? Mostrando um pouquinho da rotina, da vida simples, do dia a dia. Porque, por mais simples que seja a nossa vida, por mais difícil que seja a nossa vida, nós vivemos em um mundo maravilhoso. Isso não é romantizar a vida, não é esquecer das dificuldades, dos problemas. Mas lembrar de que nós vivemos num mundo maravilhoso, sabe? Onde lagartas realmente se transformam em borboletas. Então, coisas mágicas acontecem à nossa volta, né? Plantas crescem, passarinhos cantam. Nós acordamos todos os dias. Então, isso é uma dádiva. Isso é um mundo maravilhoso que Deus criou. É engraçado porque eu gosto muito de literatura fantástica. de descobrir mundos novos. Como é que os elementos desse mundo novo se relacionam. A magia, como é que a magia naquele mundo funciona. Quais são os perigos daquele mundo. Quem são os heróis daquele mundo. Mas eu vou, como Chesterton diz, eu vou lá pra fantasia. Eu me maravilho lá. E quando eu volto, eu não acho esse mundo sem graça. Eu volto com olhos mais maravilhados ainda. Mais deslumbrados pra essa realidade que Deus me deu. Porque se eu acho um mundo criado por Lewis, por Tolkien, por exemplo, fascinante, mais maravilhoso ainda é o mundo que o próprio Deus criou, né? Todos os criadores criam por derivação. Eles criam a partir do que Deus já criou. Então, se um Tolkien consegue criar uma terra média da vida, né? Maravilhosa, cheia de detalhes incríveis, cheia de beleza, que dirá o nosso mundo, o mundo real. Então, nós vivemos em um mundo encantado, maravilhoso. Resta saber se nós temos olhos pra enxergar essas maravilhas. O próximo livro que eu pretendo ler durante esse mês, na verdade, eu já estou lendo, é esse aqui, o que chamamos de princípio, é quase sempre o fim, do pastor Iago Martins. Eu já li aqui três dos ensaios, porque aqui são palestras e ensaios sobre religião e política. É um livro bem interessante. Essas palestras, em sua maioria, foram proferidas há anos atrás em vários lugares públicos, né? Em instituições não eclesiásticas. Então, é um livro bem interessante mesmo. Gostei muito dos três artigos que eu li até agora. E, por último, nós temos aqui o meu calhamaço, que está me acompanhando, que vai me acompanhar até o final desse ano, que é o As Maravilhas de Deus, do Herman Bavink. Eu estou aqui, continuo lendo, né? Não estou conseguindo bater as minhas metas, mas continuo lendo. Esse é um livro fantástico. O Bavink escreve de uma maneira muito bonita. Ele pode estar falando da parte mais técnica, de um detalhe histórico, assim, controverso, mas ele vai colocar ali a beleza do ser de Deus no meio daquilo ali. Então, o trechinho que eu li para vocês no começo desse vlog vem do capítulo O Ser de Deus. E é interessante porque ele estava aqui, né? Antes disso, ele estava falando de credos, de confissões, com a importância dos credos, né? E, para muita gente, isso parece uma coisa tão engessada, mas ele consegue deixar esse assunto muito bonito, sabe? Porque ele sempre coloca a beleza do ser de Deus em pauta. Então, isso faz com que essa teologia sistemática seja tão bonita, sabe? Tão interessante. Então, é um olhar deslumbrado também, dessa vez, para o ser de Deus, né? É muito do que eu venho falando aqui com vocês. E todas essas leituras, eu tenho certeza, que vão me acrescentar bastante. Eu espero compartilhá-las com vocês. Me contem aqui nos comentários qual resenha vocês querem ver primeiro, né? Se é do Notas da Xícara Maluca, do Evangelho e as Chaves de Casa, do Rerevel, né? Do Pastor Leandro Lima. Me contem aqui quais as resenhas que vocês querem ver. Aproveitem para deixar o que vocês querem ver no canal de maneira geral. Eu gosto muito de ver as sugestões de vocês. Já trouxe vários vídeos aqui por sugestão de vocês. O link para todos esses livros vai estar aqui no box de descrições. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.